Oi gente, tudo bem? Vamos pra mais um vídeo. Eu vou aproveitar o restinho de luz do dia pra falar de acabados, um vídeo que todo mundo ama. Eu gravei esse tema de vídeo um pouco antes do carnaval, mas eu não consegui postar a tempo. E aí, pra eu não chegar aqui com a maquiagem toda doida, eu resolvi gravar mais um pouquinho agora. E aí eu vou juntando com o vídeo que já foi gravado, que tem mais ou menos um mês. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários que eu vou respondendo. Já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, me segue lá no Instagram e no TikTok. Eu sempre mostro pra vocês as makes que eu vou acabando por lá também. E é isso, vamos começar. Eu amo vídeos de acabados e eu espero que vocês gostem também. Já vou começar por um produto queridinho, que acabou esses dias, que é o pó da Boca Rosa Beauty. Eu mostrei pra vocês lá no Instagram. O meu é na cor Marmorium e ele acabou total, gente. Dá pra ver que tá vazio, eu usei até o final. Eu tirei essa tampa aqui pra facilitar na hora de pegar. E realmente ele acabou. Quem viu os vídeos aqui do canal, que viu os últimos vídeos de Arrume-se Comigo e tudo mais, viu que eu adoro esse pó. Eu sei que depois dele, vários outros, assim, já foram lançados, mais finos e tudo mais. Mas esse pó aqui eu achava ótimo pro dia a dia, principalmente agora no verão aqui do Rio. Que é muito quente, a pele fica oleosa muito mais rápido. E eu acho que ele matifica na medida. Ele deixa a pele aveludada. Eu gosto muito dele, gente. É um produto que eu recompraria, assim. Ele vem bastante coisa. Vem 20 gramas. É bastante produto. E eu acho que ele matifica a pele na medida, deixa aveludada. Eu tenho vontade de experimentar outros, assim, da LF Pro, da Bruna Tavares, que eu ainda não comprei. Mas é um produto que eu recompraria, assim. Só não vou comprar agora, né? Porque eu gosto de testar outras coisas. E eu também tenho outros pós, né? Pra continuar usando. Mas esse daqui foi um queridinho. E não pesa a pele. Que pra mim, pó que pesa a pele. Aquele pó grosso que deixa a pele parecendo um reboco. Eu não curto. Então esse daqui é ótimo. Outro produto acabado, que foi um queridinho. Que a embalagem é até parecida, né? É esse Beauty Cream, da Bruna Tavares. Eu mostrei pra vocês também quando acabou no Instagram. Olha que lindo, gente, essa embalagem. Dá até vontade de deixar guardado, né? Pra quando precisar, assim, guardar algum produto aqui dentro em viagem. É um potinho lindo, mega resistente. Tá aqui o meu limpinho. Eu usei certinho, com a espátula direitinho. E, ó, arraspei tudo até o final. Eu amei esse produto. Eu conheci no final do ano passado. E ele simplesmente já acabou. Eu comprei numa promoção. E agora eu já recomprei. Porque eu amei demais. Principalmente pra usar na área da região dos olhos. Porque é uma área que eu tenho mais problemática, assim. Então, quando eu vou aplicar um corretivo muito mate. Eu preciso estar com a área bem hidratada. Senão vira um caos. E esse creme aqui foi maravilhoso. Ele me ajudou muito também no pós-carnaval. Porque a minha pele, como eu pegava só o dia inteiro nos bloquinhos de rua. Mesmo com protetor, a minha pele ficou muito debilitada, gente. Eu fiquei com, sabe, a pele realmente ressecada. Foi, assim, um caos pós-carnaval. E esse produto ajudou a recuperar a minha pele, assim. Porque ele era um hidratante grossinho. Mas, ao mesmo tempo, eu não sentia a minha pele pesada quanto um Bepantol, por exemplo. Mas ela ficava mais hidratada do que aqueles hidratantes em gel. Então, eu achava ele, assim, um hidratante potente. Muito, muito, muito bom. A minha pele adorava. Geralmente, quando eu estava com a pele um pouco mais sensibilizada. Eu usava ele antes de dormir. E no outro dia, a minha pele estava ótima. Eu não costumava usar no dia a dia. Porque, tipo, no dia a dia faz muito sol. Então, a pele derrete um pouco mais rápido. Muito suor, né, gente? Eu usava mais à noite. E usava muito na área das olheiras. Só que, tipo, pós-carnaval foi o auge. Então, como a minha pele estava muito necessitada, eu usei até o final. Porque era o que eu estava precisando. E eu amei. Amei tanto que já recomprei, gente. Pra mim, foi um favorito, assim. Um creme que hidrata na medida. Cheiroso. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Amei. Outro produto que acabou nessa temática de carnaval foi esse protetor aqui, da La Roche. Comprei quando eu fui viajar pra Salvador, se não me engano. E eu precisava de protetor pra levar pra praia, né? E eu terminei de usar agora. Eu já comprei um outro protetor corporal. Eu mostrei pra vocês nos últimos vídeos de comprinhas. E esse daqui eu tinha que finalizar. Ele estava próximo do vencimento também. E ele acabou total. Ó. Acabou total. Usei ele todo. O restinho que tinha no carnaval. É o Antelius Protect FPS 50. E ele é muito bom, gente. Era um protetor que parecia um hidratante, assim. Um creminho leve. Não deixava o corpo melecado. Eu usei muito no carnaval, porque como eu falei já 10 vezes, eu passava o dia inteiro no sol. Então, eu realmente precisava dessa proteção. Um amigo meu, eu mostrei isso pra vocês lá no Instagram. Se não me segue, vai lá me seguir. Porque eu sempre mostro essas presepadas pra vocês por lá. Mas um amigo meu passou protetor, mas não passou direito. Ele ficou igual um camarão. Ficou todo vermelho. Todo, todo vermelho. Então, realmente, protetor solar faz toda a diferença. Principalmente quando você vai se expor muito. E esse daqui era ótimo. Eu recompraria, sim. Eu comprei um da Nivea agora, porque eu não acho grande diferença, assim. Protetores solares corporais. Mas esse daqui era muito bom. Eu recompraria, sim. E me salvou no carnaval. Outro produto acabado com a temática carnaval. Foi esse primer para glitter. Da linha Intense, de O Boticário. Ele aqui, talvez ele derrame um restinho. Ó, ele ainda tá derramando um restinho. Mas quando você apertava, assim, já não tinha produto. Só se eu cortasse a embalagem. E por que que eu não cortei? Porque ele venceu, gente. Ele venceu ano passado. Deixa eu limpar aqui o biquinho. E aí, como é um produto que eu usava basicamente no olho. Eu não vou insistir num produto que já tá vencido. Numa área que é muito sensível pra mim, sabe? Então, eu resolvi descartar. Mas eu usei ele todo, quase até o final. Ele realmente só tem o restinho do restinho. Eu terminei de usar nesse carnaval. Eu comprei pro carnaval de 2020 ou 2019. Mas eu lembro que eu não tinha nem canal na época. E eu comprei pra ajudar a colar glitter. E ele era muito bom, gente. Eu não sei se ainda tem na linha da Intense, do Boticário. Mas ele ajudava a colar o glitterzinho na pele. E eu recompraria, sim. Eu acho que tem outros produtos que dão esse efeito. Até corretivo mesmo. Você aplicar um corretivo mais molhadinho na pálpebra ajuda. Mas esse daqui, como um primer para glitter, era ótimo. Então, é um produto que eu recompraria. Mas eu não vou sair correndo pra comprar. Enfim, né? Acho que vocês entenderam. E pra esse vídeo não ficar muito longo. Como eu já tinha gravado um vídeo anterior de acabados. Eu vou colocar ele aqui agora. Vocês vão ver que eu vou estar com uma maquiagem de carnaval. Eu ainda tenho mais produtos na sacola, tá? E em breve eu venho gravar um novo acabado pra vocês. E é isso. Continuem aí. E deixem seu like. Eu vou começar com um hidratante que eu amei. Amei tanto que tem dois aqui. Esse daqui eu mostrei pra vocês em comprinhas. Esse daqui tinha aqui em casa já há um pouco mais de tempo. Eu não finalizei ele completo. A minha mãe usou também. Mas esse daqui foi só eu. E são ambos da Neutrodina. É o Hidrata e Suavisa. E o Hidrata e Repara. A minha mãe primeiro comprou esse daqui. E como eu comecei a usar e gostei muito, eu comprei esse daqui. Eu mostrei pra vocês na época que eu comprei em vídeo de comprinhas. Ambos vêm 400ml. Custam menos de 30 reais. Eu sempre compro na Amazon. Gente, eu amei. Tanto amei que recomprei, né? Meio que um acabados e recomprados esses daqui. Eles são bem leves, mas eles hidratam bem a pele. O meu ele acabou mais rápido. Porque eu fui pra praia, né? Agora nesse começo de ano. E a minha pele ficou bem insensibilizada. Assim, conta do sol, né? Tudo mais. Então eu tô usando bastante hidratante. Eu uso antes de dormir pra pele não ficar tão melecada. E esse daqui é ótimo você aplicando pouquinho. A sua pele não fica melecadona. Mas se você quiser uma hidratação mais potente. Você aplica um pouco mais e você sente a sua pele bem hidratada. Eu acho eles muito confortáveis. É claro que num dia assim de muito sol. Se você aplicar muito, a sua pele vai derreter. Mas principalmente pra antes de dormir assim. Eu acho que eles são ótimos. Eu mega recompraria. Eu gostei muito. E eles têm um custo-benefício muito bom. Gente, eu tô suando. Tô com o bigode suando. Próximo acabados. O meu perfume Ilia da Natura. Eu mostrei pra vocês no último vídeo de comprinhas que eu já tinha ganhado um. E tá aqui a prova. Que acabou mais um. Esse daqui deve ser o décimo tubo acabado. A Natura tem um programa de reciclagem, tá? Ela, o Boticário. Eu sempre deixo fixado no primeiro comentário do vídeo. As lojas que tem programa de reciclagem. Eu vi que o da MAC vai acabar. Mas tem várias lojas que tem esses programas. Se você quiser fazer um descarte mais consciente. Eu deixo fixado no primeiro comentário do vídeo. E eu amo esse perfume, gente. Eu sempre falo dele. Ele é muito cheiroso. Na minha pele ele dura bem. Ele não é enjoativo. Ele é um doce, mas... Ele é mais floral do que doce. Ele não é doce, é aquele gourmand de bala. É um doce mais sofisticado. E ao mesmo tempo um floral gostoso. Ai, gente, eu amo esse perfume. Ele é meio carinho, tá? É da Natura. Esse daqui, eu não sei se é 40ml. Ele que vem. E ele é eau de parfum mesmo. Ele é perfume mesmo. Na minha pele ele dura bastante. Dura o dia inteiro. Eu saio pra trabalhar. Quando eu volto eu ainda sinto perfume na roupa, sabe? Eu gosto muito dele. Eu sempre compro em promoção. E assim, vale muito a pena pro meu gosto. Ele é maravilhoso. Eu já tô com um recomprado. Outro produtinho da Natura maravilhoso. Que eu já usei mil vezes também. É esse creme de mãos da Natura Ecos. Esse de castanha. Esse daqui, se não me engano, eu até ganhei em uma dessas trocas de produtos pra reciclagem. E eu amo, gente. Eu amo essa... Acho que é poupa para as mãos, né? É, poupa para as mãos. Antirressecamento. Realimenta a pele. E eu sinto a minha pele realimentada mesmo, sabe? A mão fica bem hidratada. Fica cheirosa. Fica macia. Você precisa de pouquinho. Então, ele dura muito. Ele rende muito. Eu já usei uns 10 tubinhos desse daqui também. Eu amo esse produto. Eu sempre recompro. E a mão fica macia e hidratada e não fica melequenta, sabe? Ela seca. Inclusive, eu vou secar o meu bolso pra ele. E, enfim, eu amo, gente. É um produto que eu mega recompraria. Já recomprei várias vezes. Eu amo esse produtinho. Outro produtinho que eu amo, que eu já recomprei várias vezes também. Só favoritos, né? Nesse vídeo. É esse algodão. O algodão quadradinho da marca Nives. Tá aqui só a embalagem. Mas ele durou bastante. Eu sempre encontro esse quadradinho custando R$14,00 por aí. É menos de R$20,00, tá? E ele é uma embalagem econômica porque ele vem em 250 unidades. É um algodão pequenininho. É um quadrado pequenininho. Mas pro meu estilo de retirada de maquiagem, eu acho que ele funciona muito bem. Eu venho com cleansing oil. Aí depois eu venho com sabonete facial. E por último, eu venho com água micelar com algodãozinho. Depois que eu saí do banho já. Então eu geralmente uso um algodãozinho, dois no máximo. Porque a minha pele já tá limpa. Eu só venho tirando mesmo aquele último resíduo. Então eu não uso muito algodão, assim. Muita quantidade de algodão no dia a dia. Então dura muito. Eu sempre divido com a minha irmã. E acaba saindo muito em conta. Eu não sinto ele arranhar a pele. Eu não sinto ele machucar. Eu acho que pelo custo-benefício esse daqui vale mais a pena. Porque ele é muito barato. R$15,00 pra 250 unidades. Então comigo dura meses, assim. Eu gosto muito. Sempre recompro. Outro produto acabado. Que não é bem um acabado. Mas é um acabado. É esse pincel Kabuki Reto. Da Macrylan. Pincel é uma coisa que dura muito, né gente? Esse é o W115. W115. É um pincel que eu tenho há muito tempo. Desde antes de começar a gravar. Eu já tenho esse pincel. Eu acho que eu tenho há uns 5 anos ou mais, tá? Bem antes mesmo de eu começar a gravar. Eu já tinha ele. E ele era muito bom. Eu adorava naquela época que tava em auge aplicar a base com ele. Eu usava muito. Ele durou bastante, tá? Mas ele começou a dar sinais de vida. Eu não sei se a cola dele enfraqueceu. Mas tá vendo que aqui no meio ele afundou. Não sei se vai dar pra ver. Mas ele afundou. E ele começou a ficar desnivelado. E a sair muito pelo também. E eu lavo direitinho, tá? Eu sou bem cuidadosa na hora de lavar. É que esse daqui realmente deu fim. Mas eu tenho vários outros pincéis antigastos que ainda estão bons. Eu não sei se eu recompraria. Porque não é o estilo de pincel que eu uso muito hoje em dia. Eu não uso muitos kabukis pra fazer a make. Mas foi um pincel que eu gostei. E macrilo é baratinho. Mas olha como ele tá descabelado. E toda a vida que eu aplico fica cabelo no meu rosto, sabe? É sardinha no meu rosto. Então eu vou descartar. Mas é um pincel muito bom. Pra quem gosta de kabuki, ele é ótimo. Mas esse daqui meu eu tenho há anos. E ele só veio estragar mesmo agora, assim. Mas eu já tenho há muito tempo. Outro produto que eu vou descartar é essa navalhazinha. É uma navalha pra tirar o buço. Eu comprei agora uma da Rica. Eu mostrei pra vocês no último vídeo de comprinhas. E eu acho ela mais anatômica, sabe? Então eu tô gostando mais dela. Essa daqui eu não recompraria, não. Eu ganhei. É da marca Imbra Med. Mas eu não sei, assim. Eu achei ela bem pequenininha. Ela funciona. Mas eu prefiro a anatomia de outras, sabe? Eu acho que funcionou melhor. Acabados de sabonete. As únicas embalagens que eu lembrei de guardar são embalagens do sabonete da Natura. Que eu não tenho a caixinha, mas eu vou botar a imagem dele aqui. É um redondinho lilás. Eu não sei se é de lavanda. Mas é muito bom, gente. Eu adoro os sabonetes da Natura. Eu também usei da Lux. Dessas outras marcas mais baratinhas. Mas eu só guardei esses daqui pra identificar. Eu não tenho mais a caixinha, mas são muito bons. Adoro tanto os da Natura quanto os mais baratinhos. E recompraria, assim, com certeza. Ele sempre aparece aqui em acabados. Mais um acabado. A única maquiagem que eu acabei foi esse gloss. Gloss das irmãs Tranqueses em parceria com a MAC. Eu até ia guardar a embalagem pra fazer o Back to MAC. Mas agora que eu soube que vai acabar, eu não tenho embalagem suficiente pra ir lá trocar. Esse gloss é na cor. Aqui ele nada tudo. Eu mostrei pra vocês na época que eu comprei. Eu peguei numa promoção na Sephora. Ele custou, acho que uns 50 reais. Talvez menos. E logo que eu testei, eu não curti tanto. Talvez quem for ver esses vídeos da época que eu comprei, talvez se lembre que eu falei que era um produto que eu não usava muito. Porque eu não gostava muito do cheiro. Ele tem um cheiro, assim, de baunilha meio forte. Agora não dá pra sentir direito, né? Mas não foi um cheiro que eu curti muito na época. Aqui o pincelzinho dele. Pincel pequenininho. Eu tirei o dosador, ó. Não sei se eu mostrei pra vocês. E ele era um gloss bem consistente, sabe? Ele não era aquele gloss mais liquidinho. Era consistente, mas ele não criava babinha. Era aquele gloss mais grossinho, que cobria a boca toda. Tem vários vídeos aqui no canal usando. Não sei se vários, mas alguns tem. E também tem lá no meu Instagram e no meu TikTok. Enfim, se vocês procurarem, vocês vão achar. Eu fiz um vídeo até recente mostrando ele como um dos meus favoritos de gloss com brilhinhos. E por que que ele acabou, assim? Sendo o que eu acabei de falar, que no começo eu não curti tanto ele. Eu levava pro trabalho o gloss da Mari Saad, aquele must have. Que ele era um tom de beijinho, também com brilhinhos. Só que eu fui inventar de levar ele pro Rock in Rio. E eu contei pra vocês que me foi tomado, né? Jogaram fora porque eu não podia entrar, já que a embalagem era de vidro. Então eu fiquei sem gloss pra ir pro trabalho. E eu não queria levar o meu da Fenty. E aí resolvi levar esse da MAC. Porque como era um que eu não amava, não ia fazer tanta diferença pra mim se eu perdesse. Mas depois que eu passei a usar ele direto pra ir pro trabalho, eu comecei a amar. O cheiro não me incomodou mais. A textura dele era ótima porque ele cobria a boca, mas ao mesmo tempo não ficava pesada. Só que ele tinha uma consistência e uma cor muito legal. Ele ficava lindo e ainda tinha uns brilhinhos. Então eu passei a usar direto, gente. Ele acabou basicamente porque eu coloquei ele na bolsa de trabalho. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando um tour pela minha bolsa. E ele acabou por isso. Então é um produto que eu recompraria. Eu acho que eu não vou recomprar agora porque eu tô testando vários glosses. Mas depois de um tempo que eu comecei a usar ele direto, o cheiro não me incomodou mais. E eu passei a amar. Tanto pela consistência quanto pela cor. E é um produto que hoje em dia eu aprovo super. Eu falei mal dele no começo, mas hoje em dia eu adoro. Então tá aqui mais uma recomendação. Pra finalizar, vamos para produtos de cabelo. Eu tenho vários shampoos e condicionador. Mas são todos da mesma marca. Então vou mostrar pra vocês de uma vez. Todos da Seda. Esse potão aqui, Seda Ceramidas. Com 670ml. Que a gente acabou de recomprar. Tá lá no banheiro. Inclusive eu lavei hoje o meu cabelo com um novo desse. Ele é ótimo agora pro calor. Porque eu lavo meu cabelo todo dia. E é um bichão grande, né? Então dura bastante. É melhor do que comprar os pequenininhos. E eu gosto muito desse cheirinho. Eu gosto muito dos produtos da Seda. Eu sempre falo pra vocês. O meu cabelo é natural. Que está secando agora. Por isso que está frisado. Mas eu não faço tanta coisa com ele. Até porque ele não necessita de tanta coisa. Ao meu ver, né? Então tá aqui maravilhoso. Gosto muito. E é um produto que eu recompraria assim. Tanto é que já foi recomprado. Falando nisso. Nós temos a versão pequenininha dele. Que acabou também. E nós temos a versão de condicionador. Que esse daqui não é o Seda Ceramidas. É o Seda Juntinhos. Da Tiana. Das Princesas. Que eu achei muito fofo. Eu achava que era o Seda Ceramidas por ser rosa. Mas parece que não é. Só que na minha cabeça funciona igual. Eu gosto muito dos condicionadores da Seda também. Que eu acho eles mais grossinhos. Mais densinhos. Então eu acho que desembarassam bem meu cabelo. Meu cabelo não embarassa muito. Mas agora no calor que eu fico suada. A raiz fica suada, né? Então eu sinto que ele pode ficar um pouco mais embaraçado. E esse daqui é ótimo pra desembarassar. Eu gosto muito dos condicionadores da Seda. Tá aqui mais um. E pra finalizar. Eu comprei esse daqui da linha da Raiz Anicácio. Eu não acompanho muito ela. Mas eu gostei. Achei cheirosinho. Então resolvi pegar. Esse daqui é o shampoo. Ele era um shampoo transparente. Bem cheirosinho também. Tem um cheirinho de balinha. Eu acho que esse daqui ainda é mais... É tipo aquelas balinhas. Mas é uma balinha verde. Sabe uma balinha fresca? Doce, mas refrescante ao mesmo tempo? Parece que vai deixar sua boca gelada. É esse cheiro. Muito gostoso. Ele era um shampoo mais transparente. Mas foi ótimo também pro meu cabelo oleoso. Agora no verão. Eu não senti que deixava meu cabelo ressecado nem nada. O condicionador dele tá quase no fim. Eu usei hoje. Mas como ele ainda tem um restinho. Ele ainda ficou lá no box. Mas o condicionador dele é muito bom também. E o último condicionador que acabou foi esse daqui da seda também, né? Óleo de hidratação. Esse amarelinho. Gostei muito também dele. Cheirosinho também. Um cheirinho docinho. Eu adoro os cheiros dos produtos da seda. Muito bom. Gosto muito da textura, né? Eu acho mais densinha. Eu acabei de falar pra vocês. Então tá aqui mais um acabado. Agora no verão não tem jeito, gente. Eu tenho que lavar bastante meu cabelo. Porque se eu suar e não lavar, eu fico muito agoniada. E eu suro muito. Porque aqui é muito quente. Então se eu suei, eu lavo cabelo. Não várias vezes ao dia, né? Mas todo dia. Uma vez por dia, não... Enfim. Vocês entenderam. E são esses os acabados. Eu espero que vocês tenham gostado. Me segue lá nas outras redes pra não perderem nada. Se inscreve aqui. Deixa seu like. Coloca alguma coisa nos comentários pra ajudar no engajamento. Se você já testou algum desses produtos. Se você quer testar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Um beijo. Tchau. Tchau.